Terminamos. Vamos fazer um abraço de agradecimento e agradecer a vocês a presença do seu corpo. A próxima segunda-feira, nós já estaremos comemorando o aniversário do Líder do Serau. Então, vai ser uma reunião especial, a Giovanni, que vem trazer o tema, a paz no uso. Então, está todo mundo convidado. E o tema de reflexão, né, também, para essa semana. Ela está lembrando que nós vamos, na segunda-feira, começar a semana de aniversário, no seminário, sobre a paz. Então, a semana André Luiz, 69 anos de existência. E, assim, a gente não vai ter essa reflexão que a gente vai ter com o comentário, mas a gente pode sugerir o tema para no grupo, o pessoal que está no WhatsApp, né, fazer os devidos comentários. Falaríamos sobre o quê durante a semana, até chegar na segunda-feira? A paz. A paz, né, vai ser o quê? A paz, Luiz? Então, vamos lá, cada um dá o seu contributo, né? Falarmos sobre a paz. Que a paz, onde está a paz, onde encontrá-la, como encontrá-la, como vivenciá-la, né? Tá bom, pessoal? Então, venham, multipliquem, tragam os convidados, né? Porque nós vamos ter uma semana especial, de temática, sobre cada palestrante vai falar, sobre a paz no contexto específico. Segunda, quarta e sábado. Ok, pessoal? A gente conta com vocês, a presença de vocês é muito especial para nós. E, na segunda-feira, a gente gostaria sempre de contar com o carinho e a presença de vocês, tá bom? Vamos lá. Bom doce Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, queremos te agradecer por mais esta noite, por este dia, especialmente essa oportunidade que tivemos de trabalharmos um tema tão pertinente às nossas realidades, enquanto espíritos, na experiência física, os laços de família. Queremos te agradecer ao Pai, pela nossa família, pelos nossos parentes consanguídos, a bênção da vivência das experiências do corpo físico com esses espíritos. Gostaríamos de pedir ao Pai que tu nos conceda sabedoria, discernimento, sensibilidade, tolerância, compreensão, para que nossas experiências com esses espíritos, na condição de marido, de esposa, de filhos, e toda a parentela consanguída possa ser exitosa. Nós possamos pôr em prática os ensinamentos do Cristo, especialmente no que concerne ao perdão, à tolerância, à compaixão, para que nós possamos, ao retornarmos ao mundo espiritual, termos feito o nosso trabalho, o nosso exercício com esses espíritos, que são caros ao nosso coração, da melhor forma possível. Abençoa, pois, a todos que aqui se encontram, representando suas famílias. Que possam, nesse instante, os benfeitores espirituais, que com o nosso trabalho, derramarem sobre todas essas famílias, paz, luz, serenidade, amor e fraternidade. Que nós possamos exercer a nossa atividade da melhor forma possível, vendo os ensinamentos de Jesus, para que Ele possa, cada vez mais, nos abençoar e nos possibilitar uma vida, uma vivência de amor, de fraternidade e luz. Obrigado, mais uma vez. Fica conosco, hoje e sempre. É sem ser. É sem ser.